Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar aqui a nossa minha continha, ainda mais se a zero, ainda está na mais se a zero essa conta Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quantas horas temos aqui, vou ver o perfil aqui, mais se a zero E estatística, estamos com 392 horas, bastante tempo já hein, muito tempo Eu estou com Inaros aqui, e eu decidi fazer uma kit gun, que desse para matar inimigos, level 50, 60 talvez, vamos ver Bom, a nossa kit gun, tá, é uma arma secundária, que eu montei aqui, tá, ela está com o carregador acroid, tambor gaze e o punho novitap Beleza, basicamente isso aqui é tudo em fortuna, tá gente, se eu não estiver enganado, tudo em fortuna, show O bom é que ela já tem radiação, na minha build aqui, eu consegui montar 3 builds, tá, infelizmente ela já tem radiação em todas as builds, tá, que é da arma Aí eu fiz uma radiação com magnetismo, beleza, isso aqui é legal para você jogar contra mapa corpos, tá, eu fiz uma outra, com dano gasoso, mas bom para infestado, ok E um corrosivo, que é bom também contra a grineira e assim vai, show Deixa eu deixar aqui ó, para testar ela, eu estou com duplo corrosivo aqui, na verdade eu estou com radiação corrosivo ao mesmo tempo, tá Estou usando o target crack, ó, dano crítico, pistol gambit, mais 120 chance crítica, legal Aqui mais dano, algo pack Ah, joguei mais um elétrico aqui, lembrando que eu tenho uma limitação enorme de mods Talvez, né, com certeza você vai montar uma build, lembra que essa build aqui é só uma referência, tá Se você tiver mods melhores, você vai deixar a serma muito melhor, tá Eu estou usando os mods mais básicos, que é o que eu tenho para hoje, tá O joguei, isso aqui vem lá no bar, não sei se é enganado Pistol pestilence, mais toxico e mais chance de status Mais dano aqui com combat strike E barril, mais 120 de tiro múltiplo Confesso que o tiro múltiplo aqui, não sei se seria bom Pode ser, pode ser também Será que eu tenho uma outra opção aqui, nossa, não tem É, não tem muito mod É, não tem muita coisa aqui É, por enquanto vai ser suficiente, ok Aqui, o que é legal, olha lá No acerto de precisão, 100% de chance de 4 projetos É, não sei se eu tenho um outro modzinho aqui Que seria legal Não é, acho que eu tenho por enquanto isso aqui Olha, atraso na recarga da bateria reduzindo, aí é legal, hein Ou usaria isso daqui Que interessante, hein Olha, o atraso na recarga da bateria é reduzido em 50% Interessante também Vamos pegar isso aqui Não é que recarregaria bem rápido Vamos ver isso aqui Né, porque eu não sei se eu vou ter o acerto de precisão Eu tenho que mirar na cabeça do bicho Pra matar Eu acho que esse modzinho é mais interessante Bom, eu estou com o nosso Inaros aqui Lembrando, mas que é a zero, né Então o nosso Inaros aqui está bem basicão Ok Ah, tem Guard e Fúria aqui Eu não tenho muita coisa pra colocar aqui no lugar Não tem nada assim que Colocar um Resistência a Veneno Pode ser, né Então eu tive um Guard aqui Fiz algumas Estou fazendo alguns Trios com ele lá Bem simplesinho, né Pra pegar alguns Arcanes Bom, o Steel Charge aqui O Gladiator pra dar mais vida, né Vida, armadura Aqui também mais armadura Steel Fabio mais armadura Vitality Colocar esse aqui também Que é Saxo, Carapace, armadura e vida Aqui coloquei o Gladiator Tá vendo Eu não uso muito a Banna Então já dá alguma chance E aqui O Hunter Adrenaline 45% de 45% de chance da vida Cometido em energia Confesso que esse aqui poderia tirar Mas o que colocar aqui no lugar Vamos ver se eu tenho Um outro mais interessante Aqui pra colocar pra ele Rapaz, não tem, né Eita A gente não tem muita vida Não tem muito mod Então Rapaz Tá difícil Nossa vida aqui de pobre Não é fácil Bom Bom, lembrando que É uma referência, tá, gente Se você quiser Tá usando Opa Deixa eu tirar essa aqui também, né 20 platininhas Não tem muita coisa aqui Mas eu posso Sabe o que eu vou tirar aqui Um Energia Essência, ó Pronto Legalzinho, né Vou colocar aqui Subvivência Eu vou fazer Assim, como eu não tenho Opa Subvivência Como eu não tenho muito Né Local Pra poder testar O que a gente vai fazer Eu vou fazer Santuário Elite com ela Tá Só pra gente testar Lembrando, não é pra poder fazer A A O Santuário É só pra gente testar Nossa arma Porque aqui o livro Ele é de ser 170 Vou deixar o jogo solo, né Pra ele interferir E tô também com o nosso Inaros Vou dar uma olhadinha aqui, ó Babadook Né Vamos ver se você tá matando E como que ela poderia melhorar Depois eu vou testar Eu vou tirar O Pra fazer um teste O cachorrinho tá aqui Eita Apertando a cozinha ali Pera aí Pô, gente Antes de mais nada Antes de começar a live aqui, ó Boa live, ó Eu queria te convidar Pra você participar Da nossa live aqui, ó Seguinte Live Na Trovo Eu tô fazendo live todos os dias, tá Tem de manhã Das 10 até as 2 E depois das 6 até as Meia-noite, tá De domingo O único horário que eu faço De domingo na live É da noite, tá Das 6 até as Meia-noite, beleza Vale a pena Particar das lives Porque a gente tá tendo Uns sorteios Inclusive esse final de semana Aqui vai sortear 100 dancones Que são 100 reais, tá Então só você fazer Uma continha na Trovo E participar das nossas lives lá Falou? Espero você na Trovo aqui Só deixar tirar o horário aqui Pra ficar lá na frente Enquanto tá carregando lá Então só fazer Só uma continha na Trovo, tá É um sistema de streamer E eu tô tentando fazer Uma sobrevida melhor Deixa eu apertar o kill Peraí Ó Ai, peraí O F aqui Tô com a nossa arminha aqui Pô, mas tá difícil Peraí Peraí Pode testar Peraí Peraí, gente Aí vocês vão deixar Nem fazer nada Peraí Peraí Cadê Rapaz É puxa, puxa agora Peraí Peraí Vou matar um bicho aqui Ota Peraí Peraí Rapaz Bicho puxa pra cá Vá lá Vá lá Toma 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 Aí sim Vamos ver Rapaz Tem essa bichinha Você sabe o que ela tá? Ah Aí sim Como são Deu Deu Pô Você sabe o que está no bicho aqui? 60 Tá legal Né? 73 Matando É Demora um pouquinho Mas ó Rapaz Essa bicha Olha essa bicha É natinhosa Puxando o seu pé Pô, legal Gostei Vamos tentar pra melhorar um pouquinho Essa arma Leve os 60 Você viu Você mira Ó Esse aqui é 70 Poucos caras aqui Rapaz Eu tenho que colocar aquele mod Pra não me empurrar 71 Você viu Que ela tá matando Tá legal Essa a minha aqui Viu Pou pele longa aqui Caramba Tá essa aqui Vai aportar missão Calma Aqui tem um Pelo longo aqui Rapaz Vamos matar Essa desgraça Vou pegar o perfume Deixa eu pegar o perfume A gente mata Mata No ar-frame E mata aqui também Eu vi o barulho passando aqui Deixa aqui Deixa eu deixar o remédio Bom Você que eu queria fazer um teste aqui O tiro múltiplo Eu vou tentar tirar Tiro múltiplo Pra gente fazer um testezinho aqui Rapidinho Mas você vê que ela tá matando Bicho level 70 Como é uma de feixe Ela tem um tempinho De ir E sair Deixa eu ver uma coisa aqui Ela tira o dano É Não dá Infelizmente não dá Vamos ver com Duplo status O que aconteceria aqui O gasoso também O gasoso não seria É ruim O que você faz Por exemplo A partir da combinação Do dano tóxico E o índice infestado Vamos ver É que infestado ali Se a gente for Onde poderia ter um bicho Mais infestado rapidinho Vamos fazer uma missãozinha Que seja bem simples Não é no aço Ou se eu tirar aqui Nosso link aqui Vamos fazer Onde tem infestado Vamos aqui em demos Vai te fazer o teste Vamos aqui em terror Nenso Level 25 35 O bichinho vai É pulverizar Você viu que eu troquei Para o status gasoso Que ele é mais eficiente Contra os inimigos Infestados Você viu que ela Com corrosivo Até o level 60 Ali Ela vai de boa 60 Acho que 50 e 60 Vai de boa 70 A gente viu que eu aperto E demora um pouquinho Para matar Vamos lá testar aqui Aqui vai ser muito judiação Vamos ver aqui Vamos ver quanto inimigos Level normal Digamos se você usa essa arma Para poder fazer Está aqui a segunda linhazinha Para poder fazer Missão normal Com ela Vamos ver Olha o bichinho Isso aí Isso aí É Fazer missãozinha normal Você passa e você é hash Legal hein Ó Ficou bom Ficou bom Não vai ser uma arma Para você fazer aço Talvez 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 com os modos Carbonizados Talvez sim Gente Né É uma arma Que você pode fazer Muita build rate Para ela Gostou hein Você pega uma arma de feixe Passou Chegou Lá Enquanto a arma de feixe Você tem que apertar Segurar né Deixar ela fazer Uma limpeza Pelo gente Ó Mas a arma tem potencial Viu Bom Deixa eu botar a missão Aqui O que acontece Você que tem aí A arma mais ser mais alta O legal dessa arma aqui É mais ser a zero Então você pode usar ela Para mais ser a zero Até o infinito Eu acho que se você colocar Os mods galvanizados Mais os mods prime Essa arma aqui Dá para brincar Bem viu gente Tá Então mais uma vez Aqui para finalizar Nosso vídeo A nossa babadook Tá Então o que ela tem aqui Eu estou usando Arcroid Carregador Tamborguese E o punho Love Tap Show Ela está aqui Com chance de 28% Status 28% É uma arma interessante Esse vídeo 28% aqui Viu Tá interessante Isso aqui Tá E está com radiação Beleza Se você tiver Uma continha aí Com os mods Já primes Dá para colocar Os dois mods Galvanizado Mais um Vai colocar mais um Arcane aqui Dá para brincar Falou gente Então Muito obrigado Que está assistindo Vídeo até aqui Deixa o like no vídeo E em breve Estaremos de volta Com o nosso bebiteiro E lembrando Temos lives aí Hoje Se quiser participar Nossas lives Tá Tem esse horário aqui De manhã Só que de manhã Gente Eu estou fazendo live De outros jogos Tá Eurotrunk E também do Valheim Mas As lives do FM Começam das 6 Até a meia noite Beleza Mas Sua participação Na nossa live É muito Importante E sem falar Que você pode juntar Muitas moedas E trocar para itens Sem sorteio Na nossa live Também Falou gente Então Espero ter gostado Da nossa arminha Aqui A nossa Babadook Falou Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Em breve O bebiteiro Tá voltando Eu tenho que Trocar de computador Eu tenho que Recolocar os programas Para poder fazer O nosso bebiteiro Versão 2022 Falou gente Até mais Deixa o like no vídeo E até mais Fui Tchau